Foram apreendidos quase meio quilo de maconha e 13 pedras de craque. As drogas estavam na casa de um homem de 38 anos. As pedras de craque estavam dentro de um guarda-roupa. Já a maconha foi encontrada parte dentro do lixo que estava no quintal e parte estava fracionada dentro de uma embalagem plástica.